E aí meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que esteja tudo bem com vocês aí de casa E no vídeo de hoje eu vim trazer alguns looks que vocês precisam saber o ID Então se você estiver jogando pelo computador ou pelo celular Já pega o papel e a caneta pra anotar todos os IDs E quando você for jogar é só dar Ctrl V, Enter E ser feliz Meus amores, hoje eu estou aqui com a Emily que eu esqueci de apresentar Ela não está jogando porque o celular está carregando pra gente gravar outros vídeos pra vocês juntinhas Mas ela vai me ajudar a mostrar os itens aqui, os looks que a gente separou Eu escolhi alguns e ela escolheu alguns Gente, vocês viram que eu deixei ali na placa? Deixa o like e um monte de coraçãozinho, gente Então deixa o like aí Na verdade, na verdade, se inscreve no canal Ativa o sininho, dá as notificações e deixa o like pra fazer parte da nossa família E pra gente crescer cada dia mais, né? Como sempre, vamos pegar aqui um quarto Gente, eu nunca entro nos quartos aqui Sempre a Emily que sabe qual é o melhor quarto Eu acho que esse daí é o melhor, o maior Será? Tem até o banheiro Ai, eu acho que eu vou me trocar lá na piscina, né? O que você acha? Piscina? É, eu acho que eu vou me trocar lá embaixo Porque lá na piscina, assim, tem mais... Espaço Não espaço, mas tem mais claridade pro pessoal ver Ela imagina até o seu cofre lá Nossa, a piscina é interna, que legal, né? E aqui nessa luzinha dá pra acender a luz dela Deixa eu ver Vamos ver Nossa, que linda! Pronto, vai ser aqui que a gente vai começar a mudar o nosso look Eu espero que você já tenha pegado o papel e a caneta pra começar a anotar Gente, olha aqui, ó Em Pants, você vai pegar esse D aqui que eu acabei de colocar Vai anotar aí Vai dar um Enter E olha só, gente, que fofinho esse look aqui Então vamos para o próximo look, gente É esse daqui Agora vamos para o próximo look É esse aqui, ó Vamos para o próximo look Eu e a Emery, a gente gost... Nós duas gostamos desse look que eu vou postar agora pra vocês Postar ou mostrar? Postar, mostrar? Vamos lá É esse aqui, gente Olha que fofura, gente É, eu dou nota mil vezes Nota 10, né, filha? Gente, olha o detalhe desse tênis aqui, ó Com cardaço É um sneaker Olha essas estrelas, gente O detalhe dessas estrelas Essa meia E essa parte rasgadinha aqui, gente Olha só o detalhe disso Olha só Vamos para o próximo look Já anota Ele também é nessa mesma vibe desse look aqui Olha só De ursinho Só que os olhos desse aqui Ele é marrom, gente Ele é bem mais darkzinho Mas ele também é muito lindinho, gente Eu amei Ele é bem simples Ai, eu só amei Eu amei Eu amei Eu amei Gente, enquanto eu pego o código A Emery aqui Ela já viraliza aqui, né Gente, esse aqui é um dos meus preferidos Ele ficou no primeiro lugar no meu pódio Olha só, gente Que lindo que é esse aqui Gente, eu amei demais Ele é o number 1 no meu pódio Por que que ele é o number 1? Porque ele é meio 3D, gente Parece que realmente A blusinha dela Tá Tá Como fala? Tá virando, né? É Vamos para o próximo look É esse daqui, gente Que tem uma bolsinha de sapinho, gente Eu achei ele muito lindinho Tem esse detalhe aqui, ó De Como que é o nome? De band-aid E essa blusinha toda xadrezinha, gente Já anota aí Lembrando que tá aí na descrição também O código das roupas Que eu estou colocando aqui pra vocês Tá, meus amores? Gente, olha só Esse look aqui Que fofinho também É uma vibe mais adulta Como os últimos looks que eu postei Mas ele também é meio adolescente Assim, adulto assim, né? Juvenil Se você quiser usar um look mais Não tão menininha Mas um look mais Mais jovenzinha Também o tênis aqui da Adidas Muito lindo O detalhezinho aqui, ó Na aba do tênis também Da Adidas Eu achei super fofo Essa calça toda rasgada Esse cinto compondo O look Gente Um arraso Um arraso demais Quem fez esse look Tá de parabéns Porque eu amei E eu tenho certeza Que você vai usar Aí no Roblox No Brookly Raven E que você vai Gostar Como eu gostei, gente Vamos então Para o próximo look Gente Também nessa vibe aqui Mais mocinha Olha só É essa calça de cogumelo Com esse tênis aqui Super estiloso E essa blusinha Vermelha, gente Eu amo blusinha assim E eu fico muito feliz De poder usar blusinha assim Quando eu estou jogando O próximo look, gente Já anota aí também Porque se você é fã de BTS Você vai amar esse look Olha só, gente Que coisa mais fofa Uma blusinha aqui do BTS Tem até uns detalhezinhos aqui Escrito, ó Em japonês, coreano Não sei qual Qual é essa letra aqui Não sei dizer Mas se você sabe Coloca nos comentários Com essa calça toda rasgada Tênis da Adidas E esse cintinho Para compor Gente Tem até uma fivelinha aqui Gente Olha só que legal Eu amei Amei demais Você é fã do BTS? Deixa aí nos comentários Porque eu quero saber Tá, gente? Meus amores Esse look aqui O próximo look Ele é muito fofo É um dia de passeio Assim, família Ele é mais menininha Olha só É a Emíri que escolheu Esse look Tem esse detalhezinho aqui De cacto Que meu cabelo Tá escondendo Mas é um cacto Olha só, gente Esse detalhe aqui De ban E essa dobradinha aqui Quase não dá pra ver Mas tem uma dobradinha aqui A Emíri tá falando Que também Tem um colar Que é muito fofinho Combinando com a rosa Que tá aqui na cintura dela Agora o próximo look Gente Ele é também Mais jovenzinha Olha só Da Adidas Da Adidas, gente Olha só que lindo Também tem um colarzinho aqui Ó, gente Esse detalhezinho aqui Do colar Parece que ele é Uma renda transparente Aqui em cima Ela também tá usando meia E eu amei Esse detalhezinho aqui Ó, como se tivesse Meio rasgadinho Mas tivesse algum tecido Tênis também Da Adidas E eu amei, gente Eu amei, amei Já anota aí Esse E dê Se você gostou também Vamos para o próximo look Gente Olha só É esse aqui Mais simplesinho Mas eu gostei dele, gente Por um motivo Por causa dessa blusa Amarrada, gente Eu achei que ficou Bem 3D, sabe Ficou bem real Ficou realmente Parecendo que ela tá Com uma blusa amarrada Na cintura, gente A pessoa que fez Ela, tipo Ela se esforçou muito Em cada detalhe Acho que sim Acho que já foi 14 roupas E essa sandália também, gente Eu esqueci o nome dessa sandália Não é batalhadora Eu acho que é Eu não lembro Salto grande Não é salto grande É... Ai, não é metralhadora também Gente, eu esqueci o nome dessa sandália aqui Gladiadora Sandália gladiadora Acho que é assim Não existe Sandália metralhadora Não, acho que não Acho que a sandália é gladiadora, gente É muito lindinha Mais um look super fofo aqui pra vocês É esse outro macacão Vários macacões aqui hoje, né, gente Cada um de um jeito diferente Esse macacão estilo arco-íris Com essa blusinha aqui por baixo Toda colorida E olha esse arco-rizinho aqui, gente Que bonitinho Tem até um bolsinho Essa florzinha aqui Essa margarida E esse tênis Esse tênis aqui Eu tenho certeza que é um all-star, gente Eu amei Eu amei Gostei demais O próximo look, gente Ele é mais menininha, tá Eu tô alternando aqui Entre menininha e jovenzinha Porque vocês podem, tipo Fazer uma família inteira Usando esses looks aqui Que eu tô postando pra vocês Agora vamos para o próximo look Ele é bem simplesinho Porque, tipo, assim Ele é simples Mas Gente Tá trovando demais aqui Vamos para o próximo look Gente, também é bem simplesinho Mas eu gostei dele Por ser um macacãozinho Ter o tênizinho, assim Vamos para o próximo look Gente, já tá acabando, tá, gente? Calma Muita calma nessa hora Que já tá acabando Esse look aqui Eu acho que é mais infantil, né? Pra, tipo, criancinha Eu vou até diminuir o tamanho dela aqui Cadê? Cadê? Onde diminuiu? Aqui Vou até diminuir aqui o tamanho dela Porque ele é mais infantilzinho, assim Mais menininha Mais pequenininha É Ele é muito lindinho Também é um macacão Agora que eu percebi Que a gente trouxe Muitos macacões No vídeo de hoje, né, Emily? E eu nem tinha reparado nisso, gente Pegando as roupas Eu nem tinha reparado Que eu tinha pegado tantos macacão Vamos para o próximo look, gente Estamos correndo aqui Porque começou a cair um toró Olha só, gente Que lindinho também esse look Vamos para o próximo look É um look mais jovenzinho, assim, ó Mais adolescente Olha só, gente Esse look Eu gostei muito Esse colarzinho aqui simples Blusinha de coração Calça rasgada Tênis da Adida Eu amei Gente, esse look aqui Ele é mais praia, tá, gente? Ele é como se fosse um maiôzinho Um biquíni aqui Para vocês irem para a praia Ou vocês fazem A festa fantasia Ou também pode ser um baby doll A Emily falou para mim ir para a piscina Só porque ela está com essa roupa aqui, ó Próximo look Que também é um look mais jovenzinha Olha Gente, quanto trovão Olha só que lindo, gente É, mais adulto Jovenzinha Nossa calça jeans rasgada Cheia de borboletinha É borboleta, borboleta, borboleta Tênis da Adidas E esse colar, gente Tem uma lua aqui, ó Uma meia lua aqui Eu amei Gostei demais Vamos para o próximo look Já está acabando, tá, meus amores? Também peguei ele Porque eu amei essa vibe aqui De blusa amarrada na cintura Olha só, gente Ficou muito 3D Muito real Um macacãozinho todo preto Uma botinha preta E uma blusa cinza Bem neutro Eu amei, gente Próximo look É um look para vocês usarem Tipo assim Mais em festa A fantasia, gente Olha só que lindinho Porque parece que ela é Tipo uma garçonete Algo assim, entendeu? Parece um chute É, parece tipo Alguma coisa do Chucky Então algo de festa Fantasia, sabe? De Halloween Algo mais de Halloween Gente, só faltam 3 looks Para terminar E eu deixei os meus 3 looks Preferidos para o final Gente, olha só Esse conjunto vermelho Eu também dou nota 10 Com esse colar Muito lindo aqui, ó E esse tênis branco, gente Eu amei Prontinho, gente Esse look aqui, ó É o segundo lugar Dos meus looks preferidos Olha só que lindo, gente Esse topzinho aqui, ó Da Tommy Hilfager Esse macacão Não, esse aqui a mãe Não tinha mostrado, não Era parecido O outro era diferente E esse rasgadinho Com meia E esse tênis da Adidas Eu amei Ficou em segundo lugar Dos meus looks preferidos Agora o último look Mas não menos importante Porque o meu preferido Ficou em primeiro lugar Num conceito de looks Que eu usaria Na vida real Até É esse aqui, gente Eu amei Amei, amei Gente, com certeza Vocês me viriam Usando um look desse Que é uma calça jeans Com tênis Tipo branco Eu amo tênis branco Eu não tenho tênis da Adidas Mas eu tenho tênis da... Eu não lembro a marca do tênis Mas eu tenho tênis branco E eu amo casaco, gente Eu amo usar casaco E blusinha assim Eu amo Esse aqui é o meu look favorito Esse foi o vídeo de hoje, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Coloca nos comentários O que vocês acharam Do vídeo de hoje Se vocês gostaram De algum look Qual look vocês gostaram Se vocês vão usar Também fala nos comentários Dicas de vídeos novos Que vocês querem ver aqui Roupas que vocês querem ver E é isso, meus amores Um beijão pra todos vocês E... Tchau Beijo Tchauzinho, meus amores Beijo Eu espero que essa chuva passe logo Porque nós estamos Presas dentro de casa Nessa chuva Tô doida Tchauzinho, meus amores Tchau